Você vai ouvir palavras de coração pra coração. Conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá, cariços e ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioredojanheiro.am.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Para as saudações iniciais, Terezinha Lombreiros. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, de autoria do Espírito Neio Lúcio. O médium é Francisco Canto Xavier, a editora da Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 50, em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidon, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, Mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível, a expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que ouvidaram a obrigação de serviço ao próximo. A piada-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervenha a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que ouvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto. A lua radiosa em pleno ilúnio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia aclamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o pai de infinita bondade, de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria vilando. Do livro Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Neymus. Estão cidadania com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, Lamartine Palhano Jr., pela leitora Leão Deni, o termo suicídio. Assim se expressa Lamartine, ação criminosa que o indivíduo pratica contra si mesmo, para destruir-se, matar-se. O espírito, geralmente, por motivos de orgulho ferido, decide destruir o corpo que ocupa, para livrar-se da vida e fugir às responsabilidades ou sofrimentos. Existem outras causas de suicídio, por exemplo, doenças mentais, como psicose, etc. Mas, de qualquer modo, o espírito está envolvido ou se envolvendo em situações de grande sofrimento espiritual, visto que sai da vida antes do momento oportuno, carregado da força vital que anima a matéria corporal. Isso faz com que ele permaneça por tempo indeterminado, com as impressões da matéria, sofrendo o que vinha sofrendo, e mais os efeitos do ato suicida, além do sofrimento moral acarretado. Do ponto de vista espiritual, trata-se de mais um crime hediondo. E destaca a Lamartine Pagliani do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 17 do capítulo 5. O espírita tem recursos para contrabalançar a ideia do suicídio, por vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na Terra, a certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana a se crer em se matando e ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições, que esperava ali encontrar, ou reencontrar, de onde as consequências de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. É do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 17. Anotou no Martino Palhano o termo suicídio no seu lexo kardeciano, menor de termos e conceitos espíritas, pela editora León Denin. Estão em cintura com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Oçamos do CD, Célia em Alvorada Nova, com Cantigas de Paz, a Luz do Evangelho, é de Célia Tomboli, a faixa de número 5, Gratidão a Deus, de autoria de João Cabete. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amar e a ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em trevas, mãos nem digam pau, bocas que não falam, risos sem razão, deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Olhe para trás, veja quanta dor, suplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em trevas, mãos nem digam pau, bocas que não falam, e risos sem razão, deixe de chorar, Volte a sorrir, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Estão em setoria com a Rádio Rio de Janeiro, o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo, painel do livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, um lançamento da editora Correio Fraterno, já foi lançado, agora uma reedição, Viver é a melhor opção, o autor André Trigueiro. No livro, nós encontramos a seguinte mensagem. E o Oscar vai para... Aconteceu na cerimônia de entrega do Oscar em fevereiro de 2015, com transmissão ao vivo para 225 países do mundo, entre os quais o Brasil. O vencedor na categoria curta documentário, short documentário, foi o média-metragem de 40 minutos, produzido pela HBO, sobre o serviço de ajuda telefônica para veteranos de guerra dos Estados Unidos. Crises Hotline Veteran Express 1 registra a rotina dessa organização, que recebe 22 mil ligações por mês de um público específico, que responde aproximadamente 20% de todos os suicídios registrados por ano naquele país. Desde que foi criado em 2007, esse serviço já atendeu a mais de 1,3 milhão de chamados e contabiliza aproximadamente 42 mil casos evitados de suicídio. www.veteranos-crisisline.net Ao subir ao palco do santuoso Dolby Teat, em Los Angeles, a produtora Dana Perri agradeceu a estatueta com um discurso emocionante. Eu quero dedicar esse prêmio ao meu filho. Nós o perdemos para o suicídio. Nós precisamos falar claramente sobre suicídio em áudio e bom som. Isto é para ele, disse Dana. Após a cerimônia e entrevista aos jornalistas que cobriam o evento, ela disse que seu filho, Evan Scott Perri, se suicidou com a idade de 15 anos, em 2005. Eu perdi meu filho. Nós precisamos falar em áudio e bom som, entre parênteses. Ela repetiu a expressão, out loud, usado no agradecimento. Sobre o suicídio e trabalhar contra o estigma e o silêncio em relação ao assunto. A melhor forma de prevenir o suicídio é nos conscientizando e discutindo e não varrendo o problema para debaixo do tapete. Minutos depois, mesma cerimônia, outro ganhador do Oscar voltaria a falar abertamente de suicídio no Dolby Theater. Ao subir ao palco para receber a estatueta dirigida ao melhor roteiro adaptado pelo filme The Imitation Game, O Jogo da Imitação, o escritor e produtor Graham Moore revelou para o mundo algo importante de seu universo íntimo. Entre aspas, quando eu tinha 16 anos, tentei me matar porque me sentia estranho, me sentia diferente, sem pertencimento. E agora eu estou aqui. Gostaria de dedicar este momento para aquele garoto lá fora que se sente estranho ou diferente que não se sente encaixado na vida. Sim, você se encaixa. Continue estranho, continue diferente. Quando chegar a sua vez e você permanecer firme, por favor, passe a mesma mensagem para a pessoa seguinte. Ambos os discursos foram amplamente comentados nas redes sociais e mereceram destaque na cobertura do Oscar em colunas e reportagens especiais feitas após a cerimônia. Dana Perry e Graham Moore falaram de improviso para bilhões de pessoas pelo mundo. Não deve ter sido fácil. Em um momento de glória pessoal e profissional, expuseram corajosamente suas dores, imaginando que com isso ajudariam outras pessoas a lidar de forma diferente com os mesmos problemas. Abriram espaço para fomentar o debate em torno do suicídio. na tentativa de quebrar o nefasto tabu em torno do assunto. Pela repercussão positiva de suas falas, tiveram, e pelo menos, respeito conquistado a partir de suas próprias experiências. O resultado foi o melhor possível. Esta página está referida no livro Viver é a melhor opção. Subtítulo A Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo de André Trigueiro pela editora Correio Fraterno. Quem é André Trigueiro? Como se nós não conhecêssemos, né? O grande comunicador da rede associada a Globo. André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental pela COP, o FRJ, onde hoje leciona a disciplina Geopolítica Ambiental, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio. É repórter da TV Globo e editor-chefe do programa Cidades e Soluções da Globo News. É também comentarista da Rádio CBN, colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro e da Rádio Boa Nova e articulista do portal G1. Foi agraciado com vários prêmios e é autor dos livros Mundo Sustentável Novos Rumos para um Planeta em Crise da editora Globo em 2012. Mundo Sustentável Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em Transformação da editora Globo em 2005. Espiritismo e Ecologia pela editora Feb em 2009. E coordenador editorial de um dos autores do livro Meio Ambiente do Século XXI pela editora Sestante 2003. Desde 1999 vem pesquisando o fenômeno do suicídio e as diferentes estratégias de prevenção. Isso está disponível pelo site www.mundosustentável.com.br Ainda continuam na orelha do livro as informações. Há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Essa situação é mais frequente do que se imagina. Em casos extremos, o desânimo, a melancolia ou a depressão podem precipitar a ideia do suicídio, um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O silêncio em torno do assunto, um abominável tabu, só agrava a situação. A própria Organização Mundial de Saúde vem defendendo a comunicação aberta e responsável com medida eficaz de prevenção. É sabido que a informação cumpre uma função estratégica na prevenção dos mais variados tipos de males e doenças. Isso também vale para o suicídio. Uma das descobertas mais importantes e desconhecidas da ciência médica dá conta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos, por estar associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Falar de suicídio, portanto, pode salvar vidas. É o que se deseja com este livro. Anota de rodapé na orelha do livro. A totalidade dos direitos autorais desta obra será destinada ao Centro de Valorização da Vida, www.cvv.org.br. Repetindo, www.cvv.org.br. Associação filantrópica, sem vinculações políticas ou religiosas, que desde 1962 realizam um serviço voluntário gratuito 24 horas por dia de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Algumas colocações acerca deste livro, Viver é a Melhor Opção. Não conheço, na literatura acessível, texto mais analítico, inspirador e sustentador, do amor e da esperança pela vida que este de André Trigueiro, Leonardo Boff, teólogo, escritor e expoente da teologia da libertação no Brasil. Um dos mais belos e atuais estudos a respeito da vida e do comportamento humano. Um grito de alerta contra o suicídio. Divaldo Pereira Franco, médium e orador espírita. Uma espécie de manual de multiajuda para orientar parentes, amigos e profissionais de imprensa e identificar e ajudar potenciais suicidas. Flávia Oliveira, colunista do Jornal Globo e comentarista de economia do Canal Globo News. André Trigueiro traz para o debate da sociedade um tema que tem se mantido como um verdadeiro tabu. Carlos Felipe de Oliveira, psiquiatra do Ministério da Saúde e coordenador da Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio. Estas observações estão inseridas no mesmo livro. E o que é que o livro aborda? A sua abordagem sintetiza em Os números falam por si. É o capítulo primeiro. No capítulo segundo, um tabu. No capítulo terceiro, por quê? Capítulo quarto, fatores de risco. Capítulo quinto, prevenção na prática. O capítulo sexto, com a palavra O Especialista. E, encerrando o livro, no capítulo sétimo, A Visão Espírita. Não é um livro espírita, mas traz a abordagem espírita contribuindo para exatamente a solução desse grande problema, onde o Brasil está inserido sem estatística, mas de um volume considerável de pessoas desorientadas. E, como coloca a doutrina espírita, o grande problema que nos leva à prática do suicídio ainda é a falta de informação para desenvolver a convicção acerca da imortalidade da vida. A pessoa que não tem uma visão de futuro, diante do volume de problemas e dificuldades, procura uma alternativa a mais infeliz possível. Estou em cinto dia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Capítulo 55 do Livro de Jesus no Teu Dia a Dia de Agnaldo Paviani pelo Espírito José de Moraes Almas gêmeas, por mais que contrariem nossos anseios, somos forçados a admitir que na atualidade existem mais almas algemadas do que almas gêmeas. Algemadas é uma força de expressão que define os espíritos que estão vinculados a nós desde épocas bem remotas. Hoje voltam ao nosso convívio para um acerto pacífico de contas. Ninguém é obrigado a permanecer com o outro pelos laços matrimoniais. A lei de Deus não nos obriga a nada, porém nos convida ao cumprimento de nossos deveres. Não cumprir esses deveres poderá ocasionar grandes sofrimentos no futuro. Enquanto conseguir, esforce-se, lute, sacrifique-se, seda, para não quebrar o vínculo conjugal. Caso não seja possível, paciência. Vá então em busca de sua felicidade, sem esquecer que a alma que preferiu distanciar-se de você permanece aguardando. Lembre-se, por último, de que, no estágio evolutivo em que nos encontramos, alma gêmea é coisa de novela. E assim, queridos ouvintes, chegam ao final de mais uma edição do nosso Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança A Rádio Rio de Janeiro Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz